Por que a Claro decidiu lançar um serviço para concorrer com o Netflix? Bom, eu acho que hoje é incontestável que os hábitos de internet, eles vêm mudando radicalmente, né? E que fenômenos como YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn, eles vêm fazendo, né? Os serviços over the top, eles vêm fazendo cada vez mais pressão na rede das operadoras. E é preciso monetizar esse investimento. E você tem duas formas de fazer isso. Uma, você é combustível, né? Para que essas aplicações, elas cheguem ao usuário final. E aí a gente está falando, né? De infraestrutura, de conexão de dados. E isso é o nosso co-business. Nós vamos continuar fazendo, né? O Brasil hoje tem a maior rede, uma das maiores redes de telecom do mundo. Os investimentos precisam ser feitos e vão continuar sendo feitos. Então isso é uma forma de participar, de rentabilizar esse aumento de tráfego que vem sendo causado por esses fenômenos da internet. E a outra forma é você participar diretamente deles. Que é o que a gente está fazendo através dessa iniciativa do Claro Vídeo. Não só do Claro Vídeo. A gente lançou, há alguns meses atrás, uma loja de música, né? O Ideias Music, que oferece mais de 15 milhões de títulos. Estão disponíveis para todos os usuários, não só os usuários da Claro. E agora a gente aproveitou a Futurecom para lançar o Claro Vídeo. Que é um serviço de conteúdo online, multiplataforma. Ou seja, ele vai poder ser consumido via TV, via computador, tablet, smartphone, consoles de vídeo. Na verdade, falei lancei, né? Mas a gente está fazendo um piloto aqui na Futurecom e a ideia é você lançar isso no primeiro trimestre do ano que vem. E a ideia é entrar como player de OTT, você tentar trazer mais receita, capturar um volume maior de receita para a operadora, porque a gente precisa rentabilizar a rede. Os investimentos são altos, né? A gente tem aí, está fazendo uma modernização grande na rede, trocamos o backhaul de rádio por Ethernet, estamos investindo em fibra, a rede está 88% IP e a gente precisa de alguma forma rentabilizar esses investimentos. Então, essa é a ideia de lançar, entrar também na cadeia de valor de conteúdo. E se serviço não canibaliza um produto que a NET tem, que já é uma empresa do grupo? Não, eu acho que são serviços diferentes, conceitos diferentes. Assim, o core da NET é levar conteúdo para a casa do cliente, né? O que a gente está fazendo com o Claro Vídeo é dar mobilidade para esse cliente. Eu acho que não são plataformas concorrentes, são sim plataformas complementares. As operadoras têm vocação para serem mais OTTs? A gente percebe, quer dizer, a Netflix invadiu um espaço que não era ocupado, você tem o Google aí também, apesar de serem serviços distintos. As operadoras têm como recuperar esse tempo, esse espaço que foi ocupado por essas empresas? Olha, eu acho que existe esse espaço sim. Desde o início do conteúdo nas telecomunicações, desde os ringtones, a gente sempre trabalhou dessa forma, uma forma de coopetição, né? A gente competia e cooperava, ou seja, tinham serviços de agregadores, de ringtones ou de jogos, tal, que a gente trazia para as nossas ofertas, mas a gente também sempre criou os nossos, os chamados white label. E para você ter uma ideia, hoje a gente tem um serviço que é o Ideias TV, que é um serviço de conteúdo de vídeo, né? São vídeos mais curtos, que já tem 500 mil usuários, então, que é assim, um número significativo para um serviço como esse. Então, eu acho que tem espaço, tem público para todas as aplicações, quando a gente está falando de conteúdo, a gente está falando de long tail, né? De colocar na prateleira e o cliente escolher o que ele quer. Então, eu acredito que tenha espaço para muitos players nesse mercado. Eu acho que a operadora, ela tem alguns assets importantes, como o conhecimento do cliente, ela conhece o cliente, ela conhece os hábitos desse cliente e ela também tem a relação de billing com ele. Então, eu acho que isso também é uma vantagem competitiva das operadoras em relação aos outros players. É uma maneira de enfrentar essa questão da discussão sobre neutralidade de rede? Quer dizer, há um embate entre o que as teles querem e o que empresas como a Netflix fazem, quer dizer, de cobrança, de remuneração. É uma maneira de enfrentar isso, esse tipo de serviço? Olha, eu acho, na verdade, que o que está por trás da neutralidade é você construir um modelo sustentável de internet. A gente sabe que o modelo atual, ele traz pressão sobre as redes, a gente, na verdade, a demanda está aí, o cliente está aí, o cliente é soberano e eu acho que existe espaço para colaboração entre as operadoras, os OTTs, de forma a gente construir um cenário virtuoso para esses serviços no Brasil. Como é que está a demanda de aplicativos? Quer dizer, a gente sabe que o brasileiro gosta, mas o brasileiro está pagando por esses aplicativos? Já começou a pagar? Sim, está pagando, assim, a demanda, é o que eu estava comentando no meu painel, o brasileiro, ele é frique por tecnologia, né? A gente está constantemente aí na liderança de tempo de navegação na internet, o Brasil é sempre um dos cinco países que mais acessam o YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn. O brasileiro, ele quer conexão. E cada vez mais existem, né, surgem aplicações consumidoras de banda e que são rapidamente adotadas pelos brasileiros. Então, existe demanda, para você ter uma ideia, né? Quando eu comecei aí, alguns anos atrás, nessa indústria, esses serviços eram traço, né? E hoje a gente está falando de 27% dos serviços das operadoras já vêm dos serviços de valor agregado e a gente tem países aí, países europeus, que temos até uma realidade mais próxima da nossa, onde esse percentual já é de 50%, 60%. Então, acho que a gente ainda tem um longo caminho a percorrer e existe muito espaço para crescimento ainda. Então, acho que a gente tem um longo caminho.